Olá, bom dia! Começar bem o nosso dia é muito bom. Bom, começar bem o nosso dia na presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. É muito importante que as primeiras palavras que nós dizemos para nós mesmos, para o nosso coração e para a nossa alma logo de manhã sejam palavras poderosas, palavras com Deus, para que todo o nosso dia seja iluminado pela presença do Senhor, para que nós confiemos que aquilo que foi dito logo de manhã acontecerá, será verdade na nossa vida durante todo o nosso dia. Por isso nós estamos aqui para iniciarmos juntos mais um dia das meditações matinais poderosas com Deus. Respire fundo. Mais uma vez Sinta-se na presença do Senhor Bom dia, Senhor! Quero iniciar este dia me colocando na sua presença Sei que estás aqui Sei que estás em mim O Senhor me ama E a cada manhã Renovas este amor por mim Quero agradecer por mais este dia Por mais esta oportunidade que me dás De te amar e te servir Eu sou amado por Deus Eu sou curado por Deus Eu sou forte em Deus Este dia já está abençoado por Deus Eu estou na presença de Deus E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia E tudo o que eu fizer neste dia E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim Todo este dia de hoje já está consagrado em tuas mãos, Senhor Todos os meus projetos de hoje já estão sob a sua proteção A sua mão está me guiando O seu olhar está me vigiando O seu amor está me protegendo Porque sou obra das tuas mãos Porque o seu amor por mim é sem limites E porque sei Que o Senhor quer o meu bem Repita comigo Inunda-me com teu amor 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 Cura-me, ó Deus Socorre-me com tua força Guarda-me com teu poder Protege-me com teu amor Guia-me com teu espírito De modo que neste dia Onde quer que eu vá Vá tu, ó Senhor A minha frente Todos os dias de nossa vida Em todos os sentidos Vão cada vez melhor Porque somos preciosos para Deus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto